Oi, gente! Vamos pra mais um vídeo hoje de adubação agora das catileias, tá? Eu postei o vídeo do zeplante aí, quem não viu, veja o zeplante maravilhoso que eu fiz das catileias aqui, tá? E o cílio. E eu posso deixar no vídeo, eu posso deixar no primeiro comentário fixado aqui pra você dar uma olhadinha, mas primeiro veja esse vídeo de adubação, pra depois ir no outro vídeo, tá? Então, esse adubo que eu uso, ele enraiza muito e brota suas orquídeas. É um resultado maravilhoso de brotação de raiz, que eu vou mostrar ali pra vocês, né? E de floração também. É um adubo que cabe no seu bolso e as suas orquídeas enraizam muitos e brotam. Flore. Então, é a farinha de... tô usando agora a farinha de osso com torta de mamona. Esse eu comprei um quilo desse. Na verdade, eu fiz uma compra de adubo, né? Eu paguei dois pacotes de torta de mamona e cinco quilos de farinha de osso, 83 reais. E comprei o mais esse aqui, o fertilizante orgânico, né? O tipo Viagra, que custou R$12,50. Aí eu dividi, eu coloquei mais ou menos, das falianopes eu coloquei dois quilos de farinha de osso. Que eu faço vídeo separado das falianopes, né? E coloquei um quilo de torta de mamona e misturei. Porque nas falianopes e algumas não se de dendróbio, eu só uso a farinha de osso com a torta de mamona. E pras catiléia e outros dendróbio, orquídea que exige mais, assim que eu gosto de colocar um adubo mais forte, mais potente, daí eu uso esse aqui, que eu sempre usei o bocache. Agora eu tô usando esse tipo Viagra aqui misturado na torta de mamona com farinha de osso, tá dando certo. Aí os cinco quilos veio assim, né? É R$49,50, que é o uso da Dini, tá? Usei esses adubos aqui, é da Dini. Aqui é outro quilo, ó. Aí eu guardo separado, né? O que é de catiléia, o que é de... Aí esse tipo Viagra aqui, ele tem o nitrogênio, eu não sei quanto é que tem de nitrogênio, só marca ali nitrogênio, que o nitrogênio não pode ser mais de 5% pras orquídeas, né? Aí tem fóssil, tem potássio, tem boro, tem cloro, tem ferro, magnésio, zinco, tem o cálcio, né? Que é importante pras orquídeas. E o mais importante pra absorção do cálcio tem o mobileno, o molibênio. O molibênio, que ajuda na absorção do cálcio, tá? Então, é um adubo completo aqui. Aí ele diz que tem... Ele tem um cheirinho, né? Pra quem cultiva em ambiente fechado e já não consegue cultivar. E eu consigo... Eu cultivo aqui em lugar aberto, a varanda é aberta, o que dá de lá fora. Então, eu consigo cultivar aqui. É mosca, dá mesmo sem você usar farinha de osso com tarta de mamona aqui. Então... Aí eu uso o Dini, o borrifo, né? Então, aí não tem excesso de mosca aqui em casa, por causa que eu tô usando esse adubo, tá? Porque a mosca dá você usando farinha de osso na orquídea ou não. Principalmente quem mora em sítio. Então, daí eu já aproveito os potinhos, ó. Coloco tudo, guardo tudo em potinho. De plástico. Aí eu já... Essa aqui, por exemplo, é uma, né? Que é tudo replante recém-feito, né? Aí essa daqui eu vou fazer assim, ó. Na maioria das... Todas elas... Eu vou procurar onde tem mais raízes. Aqui ela pode vir raízes novas, aqui na... Vou mostrar bem aqui, ó. Aqui tem brotação, gema, né? Onde que a planta vai se desenvolver. Daí eu não encosto os fagnos ali. Eu coloco mais ou menos assim, ó. Num cantinho do vaso. Aqui, ó. Procurei esse cantinho aqui, ó. Aí eu vou colocar o adubo aqui. Normalmente eu uso duas colherinhas assim de café. Bem cheia. Procuro... Ó, essa aqui é a tarta de mamona, né? Essas casquinhas aqui, ó. Procuro colocar assim. Duas colheres bem cheias. Se a raiz for madura, você pode colocar por cima das raízes. Aí tem um esfagno aqui bem molhado. Já boto por cima. Nada pegando risoma, gema, nada. De raízes, nas raízes maduras, né? Pra colocar. Que ela não... Seca as raízes. Ó. Essa aqui já tá adubada. Ó, essa aqui, ela tem essa frente pra cá. Aí eu tô vendo que aqui é um lugar bem próprio pra adubar ela. Aí eu vou colocar... Aqui, ó. Que não pegue o risoma da planta. Depois ela vai ter brotação também, né? Então eu vou pegar e espalhar bem o esfagno aqui na frente. Que não pegue gema e nem... Nem... Ela vai soltar muitas raízes aqui. Que não pegue gema. E nem o risoma da orquídea. Deixa ali arrumadinho o esfagno, né? Ó. Bem arrumadinho aqui. E aí eu vou espalhando assim com cuidado. Misturado a farinha de osso aqui, ó. A... O bocache misturado com a farinha de osso e torta de mamona. E como o substrato tá molhado, não foi mal que saia um pouquinho pra fora. Que aqui o esfagno molhado vai segurar o adubo. Então eu gosto muito desse adubo. Esse adubo vai... É... Tá... Pra você que não se importa do cheiro, nos primeiros dias... É um ótimo adubo. Cabe no bolso. A orquídea florir. Enraiza muito. Brota. Vem raízes fortes. Ó. Ficou bem bonitinho a adubação. Dela aqui, ó. Essa tá fácil, porque ela tá bem espalhafatosa aqui, cheia de raiz madura. Eu posso escolher aqui esse lugar aqui, que tem bastante raiz aqui, ó. Bastante raiz madura aqui, ó. Aí eu coloco o bocache ali, o esfagno molhado aqui. Vai ajudar na umidade. Elas estão molhadas da chuva. Agora tá sempre caindo uma chuva aqui. Ó, tem bastante espaço pra colocar aqui nela. E não vai secar raiz. Vamos colocar farinha de osso, torta de mamona misturado com bocache, tipo viagra. Tem bastante raiz e vai... Botei bastante adubo. Quando o substrato tá mais compactado, assim, bem encharcado, dá pra você espalhar pelo vaso o bocache também. Ficou bom aqui, ó. Maravilhoso. Aí eu vou fazendo os outros e vou mostrar. Ó, essas que já estavam adubadas, mas não com esse adubo, sabe? É que eu adubei elas e terminou o adubo. Então é outra remessa de adubo. Aquela que eu mostrei no vídeo, que eu tava mostrando o adubo que a minha amiga usa nas orquídeas dela, que eu tô usando igual agora, então. Que é a farinha de osso, torta de mamona e... E o bocache, tipo viagra. Então, olha só as ponteiras aqui, ó. As lindas e maravilhosas. Ainda não recebeu rega hoje, porque o sol tá muito quente, né? Aqui, vou trocar a trouxinha dela, já tirei dali a trouxinha, eu vou colocar de novo. Aí essa aqui eu já complementei lá, porque ela tá lá em cima no cestinho, né? Que eu mostrei. Aí essa, olha só a bifurcação das raízes, gente. Olha só pra isso, ó. Ó. Tudo com adubo. Aí agora eu vou pegar e trocar de novo, botar outra trouxinha de adubo nova aqui pra ela. Tá maravilhosa, né? Ó, essa aqui é aquela que tá na capa do vídeo, ó. Olha a arrebentação de raízes aqui. Daí ela tá... Tá florida aqui, ó. Ela enche a espata, né? E raízes aéreas. E aí o que que eu fiz? Como o replante dela já é mais antiguinho, o substrato, eu coloquei o adubo por cima das raízes, tá vendo? Daí não seca as raízes, ó. Daí eu espalhei pelo vaso, ó. E esses branquiçadinhos que aparecem aí é da farinha de osso, né? Tá misturado com o bocacho e a torta de mamona. E ela tá com brotação bem forte aqui, ó. Ela tá com espata, né? E ali no broto da espata ela tá... Aqui outro broto vindo aqui, ó. E aqui ela tá com espata, broto e muitas raízes aqui, ó. Bacana, né? Então ficaram assim a adubação, ó. Essa eu adubei aqui, peguei essas raízes todas aqui, depois ela vai enraizando pra cá, né? Que é aquela bolacha que eu adaptei aqui. E as demais são tudo aqui, ó. Elas não... Como o sol tá quente agora, eu não vou colocar lá no orquidário ainda. Eu vou deixar o sol sair do orquidário pra depois colocar elas, tá? Porque não pode adubar, fazer nada nas orquídeas quando tem sol quente. Ó. Aí eu coloquei então aqui no vaso. Foi mais no esfagno. Procura onde tem raízes e faça adubação. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu joinha. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Eu gosto de responder em vídeo. Deixa o seu joinha que ajuda muito. E se inscreva no canal. Já tá sempre acompanhando.